Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Vale a pena importar pelo método simplificado ou importação simplificada? Essa foi uma pergunta que eu recebi no direct, achei muito interessante, vim aqui responder em vídeo. Essa pessoa me escreveu dizendo que quer começar na importação, que está ali interessada em fazer o processo de importação e quer, se interessou pelo método simplificado e me fez essa pergunta. E eu estou aqui para respondê-la. Se você chegou aqui até agora e não me conhece, meu nome é Carlos Araújo, sou especialista em importação empresarial e eu ajudo as pessoas a simplificar os passos na importação. Sou despachante aduaneiro, empresário e todo dia eu tenho conteúdo sobre isso. Bem, o que é importação simplificada? Importação simplificada é um método que o governo federal tem de que eliminou uma série de burocracias que a importação formal tem. Quais são essas burocracias? A primeira delas é não ter a necessidade do radar, a habilitação no radar para quem vai fazer a importação simplificada não precisa. A segunda delas é a simplificação tributária também. Só pagam um tributo, só paga um tributo federal, que é o imposto de importação, e um segundo tributo, que é o tributo estadual, que é o ICMS. Na prática, a maioria das operações custam 78% do valor da mercadoria. Terceiro, é feito por uma empresa que trabalha com remessa expressa e que ela vai fazer toda a liberação alfandegária. Então, ela elimina para você a necessidade de contratar um despachante aduaneiro, de cuidar da burocracia documental, de cuidar de procedimentos logísticos junto ao armazém. Ela mesmo tem o seu lugar lá que faz tudo isso. Te cobra um valor normalmente muito pequeno e entrega a mercadoria na sua porta já liberada. Essa é a parte boa do processo e ela é indicada para quem está começando. Mas pode para tudo? Não, não pode para tudo. Tem algumas restrições. A primeira delas é que o produto não pode ter nenhum tratamento administrativo. Não pode ter a necessidade ou obrigatoriedade de licença prévia, de registro, de qualquer formalidade de órgãos como Ministério da Agricultura, Anvisa, Exército, Inmetro e um dos outros 15 órgãos anuentes direto. Se o seu produto tiver alguma necessidade de tratamento administrativo, sim, você não vai poder o utilizar. Outra possibilidade, outra, digamos, restrição, é que a operação só pode ser até 3 mil dólares. Ultrapassou 3 mil dólares, vai diretamente para o formal. Mas, para quem está começando, para quem quer fazer uma operação esporádica ou quem quer entrar na jornada da importação, a importação simplificada é o adequado. Não vai precisar de despachante aduaneiro. Vai ter uma empresa que vai fazer isso automaticamente e ela vai te entregar liberado. Pode ser por marítimo? Não. Não existe operação importação simplificada no marítimo. Somente no aéreo. E as empresas precisam ser autorizadas. Vou citar nomes aqui como a DHL, como a UPS, como a Federal Express, a FedEx. São empresas que normalmente fazem esse tipo de processo. Então, respondendo objetivamente a quem me fez essa pergunta no direct, é adequado para quem está começando? Claro que é. Se o seu produto não tem nenhum tratamento administrativo e a operação é abaixo de 3 mil dólares, siga. Por quê? Porque essas empresas vão fazer essa, digamos, essa simplificação dos procedimentos burocráticos diretamente para você e você vai receber a mercadoria na sua porta. Não pode tudo, não são todos os produtos que são, mas você tem que pesquisar para aqueles produtos que forem adequados. Faça, nem pensa duas vezes. Por quê? Porque o outro método vai sair muito mais caro. Antes de concluir esse vídeo, eu queria te falar desse livro que eu lancei, o Importação Sem Segredo. É um conteúdo que mostra que a importação é acessível para todo mundo. Ela não é fácil, mas ela pode ser seguida e tem um modelo. E nesse livro eu coloquei esse modelo. Por quê? Porque eu quero transformar a importação em algo simples para as pessoas. E foi o que eu coloquei aqui. Ele se tornou aqui um guia prático que mostra os caminhos de como pequenas e médias empresas podem importar com segurança, lucratividade para vender em seu negócio online ou em lojas físicas. Quer ter acesso a esse conteúdo? Aqui embaixo tem um link em que eu vou mandar para você esse livro com frete grátis para qualquer lugar do Brasil. E não só isso, eu vou te dar alguns bônus também, como o e-book, o audiobook para você escutar no carro, para você escutar na academia, onde você quiser. Um cupom de R$50,00 de desconto e um treinamento com 10 vídeos falando da importação, todos os passos que você precisa seguir para entrar nessa jornada, lucrar muito mais no seu negócio online ou no seu negócio físico. Se interessou, clica no link que está aqui embaixo e a gente se vê por aí. Se você tiver alguma dúvida, entre em www.comexblog.com.br barra atendimento. Vai cair no WhatsApp do suporte. a gente vai responder as suas dúvidas. Ou então você entra lá no direct do arroba comexblog no Instagram e faz a pergunta que pessoalmente eu vou te ajudar. Eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo. Até mais!